Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre a CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Projeto de lei prevê caçar CNH de condutor que tiver infração de trânsito divulgada na internet. Além de penalizar quem está conduzindo o veículo, proposta obriga mídias a retirarem o conteúdo e bloquear o usuário. Com certa frequência viralizam nas redes sociais vídeos de motoristas cometendo as mais absurdas infrações de trânsito e saindo ilesos no final. Essa prática, no entanto, poderá trazer consequências ao condutor. Vejam, um projeto de lei que está em pauta no Congresso Nacional quer caçar a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, da pessoa envolvida na ação ou impedi-la de tirar a primeira via do documento, caso o condutor não seja habilitado. Este projeto de lei vai atingir os que já são habilitados e os que não são habilitados. Para os que já são habilitados, prevê a cassação da CNH. E para os que não são habilitados, prevê que o cidadão não tire a primeira habilitação, nesse caso, a PPD e a permissão para dirigir. De autoria da deputada federal Cristiane Iaredi, PL Paraná, o PL 130-2020 defende uma penalidade ao motorista que divulgar, entre aspas, condutas infracionais de risco, nas redes sociais e outros meios digitais, eletrônicos ou impressos. De acordo com o texto, o ato implicará na suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Se houver reincidência em menos de dois anos, o infrator poderá ter a CNH cassada. Caso a pessoa autuada não possua habilitação, ela ficará proibida de tirar a primeira via do documento, por um período de 12 ou 24 meses. Vale reiterar que o processo penal poderá ocorrer, mesmo sem o flagrante por um agente de trânsito. O próprio conteúdo divulgado nas mídias sociais poderá servir como prova. Mídias poderão ser autuadas. A penalidade poderá atingir até o canal por onde se propagou o conteúdo. Segundo a proposta, assim que as redes sociais ou outras mídias de comunicação forem notificadas, elas deverão retirar o vídeo ou áudio imediatamente, bem como bloquear o usuário. Eles também deverão, abro aspas, adotar as medidas cabíveis para impedir novas divulgações com a mesma conduta. Fecho aspas. No caso de descumprimento, a empresa poderá ser advertida, multada, suspensa e até proibida de exercer suas atividades. A deputada justifica que tem sido considerável o aumento de vídeos compartilhados nas redes sociais de pessoas praticando, entre aspas, rachas ou os chamados, entre aspas, pegas. E enfatiza a preocupação com a ampla aceitação e visualização de conteúdos como estes. Abro aspas. Estão literalmente ameaçando a segurança da circulação viária e pondo em risco a vida alheia, numa verdadeira prática de estímulo à violência e à prática de crimes, sem que isso sofra qualquer tipo de restrição ou de controle de conteúdo. Fecho aspas. Afirma a parlamentar no texto. O projeto visa alterar o Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, e a Lei nº 9.503, e já foi aprovado pela Comissão de Viação e Transportes. Este projeto de lei atualmente tramita no plenário em regime de emergência. Caso o parecer seja favorável, a proposta ainda passará pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, a CCJC, para então seguir para o Senado Federal. Se não for barrada em nenhuma casa legislativa, será encaminhada para sanção presidencial. É muito comum a gente ver em canais do YouTube, jovens empinando motocicletas, outros fazendo rachas. Tudo isso o Código de Trânsito proíbe. São infrações gravíssimas. E agora, com este projeto de lei, esses vídeos servirão para que o cidadão possa até ter a sua CNH caçada, ou ser impedido de tirar a sua primeira habilitação. Nesse caso, a PPD, Permissão para Dirigir. Então, aí está, meus amigos. Projeto de lei prevê caçar CNH de condutor que tiver infração de trânsito divulgada na internet. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sábado 25 de setembro de 2021. Muito obrigado a todos. Obrigado.